E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos tentar ganhar o Macaque Easy Hardened para ele? De maluco? Cupom CALVO, 30% de bônus. Irmão, já vou colocar logo o Chorinho Invertido. Como funciona o Chorinho Invertido? É 100 dólares de depósito, 100 dólares de chorinho. Aí com o cupom CALVO vai para 260 dólares, né? Então no caso a gente divide em dois, 130 de choro e 130 de depósito. Então o que a gente vai fazer? 130 a gente vai buscar AK. Se AK não vier, os outros 130 a gente garante o Profit. Vamos lá, clã! AK, Casey Hardened. 5 DOL. 1.69. Galariquei! Ganhei de primeira! De primeira! Que isso, bro? Que true? Não apareceu a notificação na tela? Manda o link do seu perfil aí no chat. Glória, molequei! Que legal! Que carinha! Evocê, borrador é fator! Vou entrar no chat. Éoretica! A gente ainda tem mais quatro tentativas, três tentativas, duas tentativas. Talarico sem dó, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Que maluco! AAAAAH! Dá pra querer, dá pra querer Paga Vamos Aí, talaricou, mas não ganhou outra De 400 dólares Vamos Aí os dois ficam felizes O Broke que ganhou com 1,50 Uma AK de 200 dólares E o Comé que ganhou A AK de 400 dólares CSGol.net Copom Calvou Ainda sobrou dinheiro pra nós adquirir o passe de ouro Pra turma Passe de ouro ainda vai ganhar uma caixinha Que como? Na gratuidade Parabéns Parabéns, irmão Aí, ganhou ainda um skin aqui de 6 dólar A toa Parabéns, papito Ainda tem 30 dólar, irmão Não quero nem saber de nada O Profit aqui já foi gigantesco 30 tiros de 1 dólar E foda-se Tropa dos 100 Tropa Hum, a luva eu acho que vai azedar A luva vai azedar 3, 2 A luva azedou Ah, mas tá coisa linda demais Não tem nem o que reclamar, velho Meu Deus, achei que ia pagar nessa última aí Meu Deus do céu Chegou a AK AK Casey Harden Gente, bem desgastada StatTrek 2.300 reais E mais uma mechzinha aqui na good Ganhamos uma AK de 2.000 reais Pinspita agora A toa P dentro do jogo depois Mas é claro 3 dólar Vamos dar um tiro pra luva lá de novo Ei Longe, longe Deixa eu ver os aprimoramentos aqui Só de curiosidade 84, 51, 83 Vamos ver mais pra baixo Só de curiosidade mesmo 21, 76, 64 É, não teve nada muito perto não CSGO.net Cupom Calvo 30% de bônus no seu depósito E lembrando Usando o cupom Calvo Além de ganhar 30% de bônus Tentar fazer aquela forrinha aqui no CSGO.net Ainda participa dos sorteios do Salão Sorteio diário Todos os dias de faca de 3.000 reais ou mais Tem também sorteio especial de iPhone 15 Pro Max Um monte de coisa aí também Se não for iPhone 15 Pro Max É uns prêmios surreal Sorteio especial Ainda tem o sorteio mensal de uma K Nesse mês de março Uma K Gold Arabesque Uma Alp Medusa Com I Buy Power no Scope Mais 10 facas Gama Doppler Incluindo Butterfly Sabe quanto que custa uma Butterfly Gama Doppler, irmão? Imagina uma dessa pingando na sua conta Vamos lá, clã Vamos dar uma olhada agora Nas skins do baratão Será que ele tá feliz, clã? Primeiramente Ficamos pra ele essa Mac 10 Linda, linda, linda Segundamente Tem seu chato Ó StatTrek Case Hard Parabéns, meu querido 2.300 reais Não é isso, clã? Vou conferir 2.300 reais, irmão Mais a Mac 10 de 30 Então 2.330 Ganhamos pro inscrito aqui agora 466 dólares CSGO.net Cupom Salvo Chama no Profit, papito Ai, Saulo Como que eu participo desses sorteios incríveis Todo dia Twitch.tv barra Saulo Vem pra live Sorteios gratuitos aí De depósito na conta de vocês Todo santo dia É nóis